Fala galera, que falamos mais com esse aluno em mais um vídeo E hoje E hoje pessoal Eu não sei porque eu fiz isso Mas eu queria dizer E hoje pessoal Caraca velho Se o Nissin Você gosta de Nissin ou não? É, muita gente gosta de Nissin Nissin com É, um pouco de coisa E eu vou dizer como faço o Nissin Muito fácil pessoal É só pegar uma Uma caixa aqui Chamada Telly BR Faz tempo essa porra Faz porra nenhuma A única coisa que você deve fazer É dizer para a mamãe Mamãe Faz um Nissin para mim Aí ela faz Eu faço, meu filho Tem uma hora para comer Então vamos fazer um Nissin Porque nós já E o cabelo cair Puta merda Aí a mãe É para o Nissin Está por frio Em vez de dar por frio Nissin Está parado no chão Assim ó PAPE E eu estou mostrando Meu gordinho é gostoso Sou gordinho gostoso Eu sou gordinho gostoso Mas tudo bem Não é? Aí a mulher Pepa o Nissin Não é? Aí o homem vem Todo pelado Na mentira Não vou mostrar Para o senhor É um patifanil É um patifanil Não acho que não é? Ae o cara vem Não é? Aí manda para a mãe Manda para a mulher Mulher faz aí uma cachaça aí Como a mulher vai fazer uma cachaça? Não sei Acho que ela vai BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABB da guia. Ai que delicia porc Ai a criança com a Missy e fica doida velho caraca velho, que Missy é gostoso Missy é gostoso velho Caralho velho Até um japonês, coca mucu não mentira, coca na velhice fica todo meledado Mas se eu não... A Lady Gaga Lá, 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 lá Japonês, Lady Gaga Aí a Kenzo come Vai dormir, vai peidar Vai fazer o que? Foda-se Vai cagar, vai Fazer tudo que fizer Vai mijar, vai Vai fazer sua filha, vai fazer Sua coisa Vai fazer sua lição de casa Da maconha, aí um bocado de coisa Aí vai tudo Por assim, eu já comi nem sim Porque eu gosto de nem sim Caraca, vocês não pensam Se gostei nem sim, dá like aqui Dá like Seu filha da puta Então pessoal, eu quero que você Deixe o seu like aí E se inscreva no meu canal Caralho, esse povo Nubá que tá aqui, não é Não tá mostrando muito bem Só fica batendo punhinhas Se elas fazem uma guitarra Então pessoal, isso foi mais um vídeo Fui e tchau Não, se inscreva-se no canal Dá um like É um like mesmo E que a parte é assim, gente É só Fui e tal Tchau 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 Obrigado.